Tô com saudade de você Tô com saudade de você Na varanda em noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Pro que do desejo Guardou na boca O gosto do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer Eu dou pra você Palpite Uau Que lindo Pra gente começar muito bem Bom dia E assim que nós começamos o Olo em Casa desse sábado Bom dia gente Que maravilha estarmos juntos Sabadão Gostoso demais ser a sua companhia Hoje é sábado Dia de alegria Descontração Animação Música E também informação E nós temos um tema muito especial O tema de hoje é Adoção Um ato de amor E pra isso nós temos convidados especiais aqui Pra falar sobre esse tema Que tema lindo né Flavinha Lindo Nossa É um tema que a gente quis trazer Pra falar sobre a questão do ato de amor mesmo Pra falar sobre essa questão maior né Como você busca um sentimento através de uma pessoa Que naquele primeiro momento você não gerou Você não fez a procriação né No sentido maior da vida Mas você escolheu amar Acho que esse é o sentimento mais lindo que alguém pode ter E a gente quer trazer isso De uma forma mais especial com os nossos convidados A gente já quer dar o bom dia E começar a receber aqui o Marcelo Tavares Ele que é advogado Bom dia Marcelo Tudo bem? Seja bem-vindo Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês Pra bater um papo sobre um assunto tão importante Pra mim Conversando com o nosso colega aqui do lado também Pra ele também E temos aqui conosco também o Matheus Fernando Borges Ele que é assistente administrativo E veio contar a sua história Falar dos seus projetos Bom dia Matheus Bom dia É um prazer imenso estar aqui com vocês É algo que me toca É algo que fez tão bem pra mim Obrigado pelo convite Deus abençoe E o Fernando também está aqui pra cantar e encantar Bom dia Fernando, tudo bem? Bom dia Flávia Bom dia Fabiana Bom dia meninos Matheus, Marcelo Bom dia pessoal de casa Hoje estamos aqui todos em dupla Se você quiser formar duplas aqui A gente está nesse aspecto aqui Marcelo e Matheus Flávia e Fernando Flávia, Fernando e Fábio Clima bom Gente, tema adoção, Fábio Olha que tema lindo Porque estávamos aqui nos bastidores conversando E o mais interessante dos nossos entrevistados hoje É que o Marcelo adotou E o Matheus foi adotado Então nós temos os dois lados da história aqui E eles vêm contar pra nós Como se sentem Como que aconteceu E eu já quero pedir pra vocês contarem a sua história Quem começa? Os mais novos começam Como filho tem que ser obediente Então A minha história assim Até estava partilhando com o Marcelo É muito legal E ver Eu sou filho adotivo desde criança Você está comentando A gente acaba se achando E eu não tenho noção De quando foi a questão da adoção Ah, você lembra o dia que você foi adotado? Não Te fazem essa pergunta? Ah, fazem Tem um grande amigo meu de infância Que ainda tenho contato com ele De sete para oito anos Ele perguntava Matheus, como que é ser filho adotivo? Você não é da sua mãe? A dona Maria, o seu Borges Já que eles são negros Você é totalmente diferente deles Minha família toda é negra Eu brinco que eu sou a ovelha branca da família Porque nunca tive nada igual E ele perguntou Como é que é ser filho adotivo? Eu falei Não sei Como é que é ser filho biológico? Aí ele falava Pai, é filho? Ele falou Então, é a mesma coisa A minha mãe, eu digo Como boa mineira que é Contava Eu cresci ouvindo o caos Eu cresci naquele meio diferente Mas ela fazia questão De falar Olha, a sua mãe não teve condição de te criar Teve muito nova Era muito menina Já tinha tido uma gravidez Então eu queria adotar mais um Minha mãe tinha cinco filhos biológicos Quatro meninas Quatro mulheres E um menino Queria mais um menino Ah, você chegou em casa E nós resolvemos te adotar E aí foi o começo dessa história De adoção Que para mim foi sempre algo tão normal O diferente para mim era normal Ser filho adotivo é até uma graça Hoje eu olho como pai Hoje eu tenho quatro filhos Estou com 23 anos de casado Com quatro filhos E se Deus me abençoar Eu penso em adotar um sim Copiar minha mãe Minha mãe adotou mais lá na frente Eu vou adotar também Para ter essa graça no meu coração Vamos ver o que a Patrícia acha Hein, Patrícia Olha, ele está falando Que quer mais um E adotado, né? Ela vem junto Com certeza ela vem junto É muito linda essa ideia E esse sentimento, Matheus É legal você trazer isso para a gente Principalmente na questão do sentimento Que você tem em relação a isso Porque as pessoas pensam que Os adotados, né? As crianças adotivas Ela vem junto com uma carga de problemas mesmo Por as suas histórias Pelos seus sentimentos Principalmente pela questão do sentimento Do abandono E você casou Já faz 23 anos que está casado E tem uma vida constituída E pelo que se percebe É uma boa pessoa Então acho que isso também não vem Carregado só de coisas ruins E que é possível Ou é possível Ser transformado também, né? Sim, claro Eu trago muito isso Hoje eu olho a minha história Eu falo Meu Deus do céu Obrigado Porque eu fui adotado Conheci minha mãe biológica, tá? Não vou mentir Gosto dos assuntos de psicologia Acho que é uma formação Que eu gostaria de ter futuramente E uma vez eu perguntei Para uma psicóloga minha Claro que fica E quem não tem trauma, né? Entre a uterina Trauma de infância Sendo adotado ou não Qualquer pessoa tem, né? Qualquer pessoa tem E aí eu perguntei para a psicóloga Qual que é o mais forte? É o sangue? Ou é o psicológico Que a gente adquire e tal? Ela falou assim Qual que você quer que seja o mais forte? Uau! Aí eu falei Obrigado Entendi o recado Mas traz Mas todo mundo tem Aí eu vejo a grandeza da minha mãe Que Deus até Minha mãe já é falecida Lutou bravamente Se a minha irmã A Estela estiver vendo Um beijo Te amo de coração Por tudo que você cuidou da mãe Você vê que eu fui um filho tão normal Que tem aquela música do Sérgio Reis Que eu cresci escutando Com o sacrifício Eu criei Criei meu sete Filho adotivo E eu peguei com quase um mês Eu cresci escutando Não, eu quero estar junto com a minha mãe Nos últimos momentos de vida Eu fui tão normal Que quando a minha mãe faleceu do câncer Eu fui um mês antes visitar Passei um mês junto com ela Curtindo, vivendo e tal Voltei Quinze dias depois A minha mãe faleceu E eu morando aqui no Paraná Eles moram no Mato Grosso Eu já tinha dois filhos Não tive condição de voltar Para ir no funeral Você fez em vida também Fiz, fiz Mas assim Para dizer que a vida É tão normal E aí minha mãe era tão A sabedoria dela assim Como toda mineira que é Fia, tudo igual Basta dar amor e carinho E dar uma chinelada De vez em quando A chinelada e a pimenta A chinelada do dia Está do outro lado Ele adotou filhos Mais de um filho E nós queremos saber de você Marcelo, como é que é isso? Como é que foi esse sentimento? A busca? Conta para nós a sua história A primeira coisa que vem Quando a gente vai falar De adoção do nosso caso É que os nossos filhos Foram bênção para nós E são bênção Em todo instante A gente não podia ter filhos E fomos descobrindo Ao longo do casamento Demorou para engravidar Mesmo sem os métodos anticonceptivos E falou Caramba, aí passamos Indo médico Fomos os melhores especialistas Do Brasil E não tinha o que fazer E nesse meio tempo Começou a vir Na verdade começou a vir Incomodou a gente Logo depois de casado Nós conversando com um casal De amigos nossos Eles Na época eles moravam em Campinas E hoje moram no Canadá E eles falavam para a gente Sobre a adoção E A gente fala assim Um troço doido, né? Adoção Não é natural E eles falavam assim Não Eu sou cristão evangélico E eles falavam Como cristão Jesus nos adotou Nossa Verdade Nossa Nós não nascemos Mas nós nascemos Nós somos adotados Por Cristo E aquilo gravou Na nossa memória E lá no tempo Quando começamos A descobrir Então que não poderíamos ter filho Aquilo veio novamente Outras pessoas E foi amadurecendo E como o Matheus falou A adaptação A adaptação Qual a diferença Nenhuma Primeiro Não pode ter diferença alguma O tratamento tem que ser igual É filho do mesmo jeito Ah, é filho do coração? Mas é filho E vocês tem que tratar E vocês tem que tratar muito igual A sua mãe Com toda a humildade dela Falar olhando para você Porque assim Ela foi muito sábia A hora que você começou a falar Falei assim Cara, que coisa Porque o que a terapeuta nos passou Ela fez Aplicou sem saber Que lindo Tremendo isso E nessa questão De personalidade De vai ser Ou não Pelo que a gente Estudou E foi educado Nisso 80% Vem do que é passado Para a criança E uns 20% Ou até menos Fica daquilo Que ele recebeu De carga genética Vai prevalecer O que grita mais Vai prevalecer O que for mais forte Os 80% Então Se eu criar Meus filhos mal Aí sim Aí eles vão ser Más pessoas Você tem filhos biológicos Ou só os adultos? Primeiro o Daniel E depois a gente Até por Por excesso De zelo Porque pelos Pelos caminhos Da vida Minha esposa Passou num concurso Ela é servidora Do Tribunal de Justiça E foi nomeada Para trabalhar Na vara de infância E juventude Meu Deus Deus é perfeito É um ano Mais ou menos Para a fase De habilitação Aí você Entra Naqueles Que comumente Se chama de fila Mas é um cadastro Nacional E aí Aguarda vir Aqui em Maringá Essa fila Anda mais rápido Tem um projeto Aqui que a gente Pode falar um pouquinho A gente quer falar Sim Com certeza Então E nesse caso Que você está mencionando Da questão Dessa fila Que daí no caso É esse cadastro Tem também Todo um processo De vai Fica um período Com a família Como fosse um Para conhecer mesmo A família Como que se chama isso? Não necessariamente Eu vou falar O nosso caso Que mudou um pouquinho O procedimento Então o Daniel Ele vai fazer Doze anos agora Esse ano Você adotou ele Com quantos anos? Os dois vieram bebês O Daniel Com dois meses E pouquinho E a Annelise Com um mês E pouquinho Mas por conta Desse projeto Que aqui em Maringá Existe É um projeto Nacionalmente reconhecido E eles O do Daniel Foi assim No dia Que a minha esposa Que a Luciana Estava Nós estávamos lá No tribunal de justiça Que ela estava tomando posse E eu fui junto Porque eu sou advogado Então estava fazendo Algumas coisas Aproveitamos para ir Fizemos a viagem Saímos aqui de manhãzinha De avião Para voltar à noite Enquanto ela estava Num prédio Fazendo os exames Para tomar posse Eu estava no outro prédio E numa escada Descendo de um gabinete Para outro de juiz Toca o telefone Oi Oi Marcelo Olha Eu sou assistente social O senhor pode vir amanhã Aqui no fórum Uma e-mail Buscar o teu filho Uau Assim Desse jeito Porque assim Até quero trazer Uns dados Marcelo Eles atualizam Mas esses aqui São os últimos Que a gente adquiriu Aqui 42.546 pessoas Ou casais Estão na fila de espera Para adotar uma criança Isso falando A nível de país Tá gente Maringá É diferente Esse número 4,9 mil menores Esperam por adoção Nesse momento Aí tem a questão Da idade 86,73% Dos adotantes Que não querem Crianças Que tenham Ou seja Sejam menores Do que 6 anos De idade 91,94% Das crianças Disponíveis Para adoção Tem mais De 6 anos De idade Exatamente O que é Uma tristeza Que dificulta mais A questão De um dia Ter um lar Eu só queria Por isso que eu acho Importantíssimo Você dar essa oportunidade Para falar sobre isso aqui Uma história Como a dele Incrível Uma história Como a sua Que também É incrível Muito por causa De um bom pai De uma boa mãe E eu falo muito isso Boas pessoas Por que não adotar? Por que não terem Mais filhos? E conheço Casais Excepcionais Que adotaram Até adolescentes Vou citar o nome aqui Porque ela é deixa O Jéssica e o Thiago Um abraço Fique com Deus E eles adotaram 4 Uma pancada só Hoje eu tenho 4 Mas foi na progressiva Um depois foi crescer Eles baixaram 4 Numa pancada Da mesma família? Os 4 irmãozinhos? Ou não? Não tenho certeza Eu falo que ele me deve Uma visita Normalmente é Normalmente é Porque normalmente Grupo de irmãos Não se costuma Se não se separar Até Posso só cortar você Um pouquinho Para finalizar Esse excesso De zelo Foi até por isso Que nós tivemos Que eu falei ainda há pouco Porque se por exemplo Aparecesse Uma Um irmão Uma irmã Biológica Do Daniel Se nós não estivéssemos Habilitados Ia dar problema Com certeza Então nós Fizemos todo O procedimento Todo de novo A gente já Existe um curso De formação Para adotantes Nesse processo De habilitação Nós falávamos No curso E nós tivemos Que passar pelo curso Para poder Aguardar Ela não é Irmã biológica Dele Mas se Eu ainda falei Falei assim Se a gente pretende Vamos fazer Porque isso aqui Pode dar problema E não queríamos Nada Nenhuma desconfiança De nada Então é só Para te cortar E é interessante E aí eles não separam Porque não há Essa separação Entre os irmãos biológicos Se viesse A preferência Pela lei não existe Não Pode A pessoa pode Não querer Mas eles vão buscar Primeiro Que os irmãos Fiquem juntos Seria o caso De eu furar a fila Entendi Por quê? Porque em primeiro lugar Eles iam no irmão biológico Está habilitado Pode ir? Pode Então vai com a família Marcelo e Luciano Se nós não estivéssemos Habilitados Então a gente não iria Então é a única forma De furar essa fila O cadastro aí Seria Seria dessa maneira Entendi E é mais burocrático ainda Do que parece E o que vocês diriam Para quem Muitas vezes Toma decisão Eu conheço Eu falo Porque eu conheço Tenho amigos Que estão lá Tentando ter filhos Tudo E falam assim Será que a adoção É o melhor caminho Ah, eu tenho medo Aí eu pergunto Conversando Um bate-papo informal Assim E eu pergunto Mas qual que é o seu medo? Ah, eu tenho medo De depois A criança Ah, procurar a família Ah, não quer ficar comigo Eu tenho medo Do preconceito Estávamos falando agora Pouco do preconceito Que existe um preconceito Ah, é lindo Estamos falando aqui Que é lindo, né amiga? É lindo Mas existe um preconceito Que precisa ser vencido Então Nessas terapias Que a gente fez Com a nossa amiga Cris Vou falar o nome dela Um beijo para Cris Um beijo para Cris Foi bênção Na nossa vida também Que lindo Aprendemos muito com ela E a gente é grato Até hoje A isso Ela era minha amiga De infância E que deu certo Dela trabalhar nessa área Deus não faz nada errado Nada Não Então Isso foi trabalhado também Não Porque se você Educa corretamente A criança não Vai reconhecer você Como pai Ela pode até Querer conhecer A família biológica A mãe biológica Mas ela vai E volta Que eu acho que foi o teu caso Né, Matheus? Foi Eu falo assim É tão engraçado É Do outro lado aqui Né Fosse assim Eu amo meu pai Seu Borges Já falecido É O negro Baixinho Contador de causa É a figura do meu pai Pai Não existe outro Existe um biológico? Sim Fui conhecer minha mãe biológica Dona Edna Mora lá em Jundiaí O Laércio Que é meu tio Se puxar Estava até comentando Se puxar no histórico Meu pai é adotivo É meu primo terceiro quarto Porque ele é primo segundo Do meu avô biológico Então assim Fui conhecer minha mãe? Fui Conheci Tenho ela no WhatsApp De vez em quando A gente conversa Tenho os outros Mais três irmãos Mas quem quer mãe? Aqui cuida Pai e mãe É quem cria Igual eu lá Três horas da manhã Pai Acorda Quero água Vamos lá Levanta Dá água Volta para dormir E o amor Que crava É muito bem Nós somos cristãos Eu sou católico Aprendi Nossa A adoção por São José Falei Meu Deus do céu O quanto eu sou grato E o quanto amor eu tenho Ah Matheus Mas o que você sente Pela sua mãe? Eu só faria uma pergunta Para explicitar isso Pelo Fernando Fernando, o que você sentia Por mim há meia hora atrás? Antes de começar o programa Olhando assim A gente não se conhecia A gente não se conhecia Mas você já passava Uma boa imagem Todo o tempo E agora? Além de simpatia Nada E aí eu pergunto Ah, eu tenho medo de adoção Eu É algo que tão bom Que transformou a minha vida É Eu não seria a pessoa Que está E aonde eu estou hoje Grato por estar aqui com vocês Mas se não fosse pela adoção É verdade O que eu sinto pela minha mãe Adotiva Um carinho Mas eu não a conheço Especialmente Mas pelo meu pai Adotivo Uma gratidão imensa E eterna Até chegar lá Quando chegar lá no céu Eu quero dar um beijo de novo Ah, que fofinho De carinho Depois dessa declaração A gente pode ouvir uma música, Fernando? Não, sim Queria até fazer uma complementação Do que o Marcelo falou Ele falou que nós somos Filhos adotivos Perante o Senhor Perante Jesus Mas não podemos esquecer também Que Jesus É adotivo de Maria E José Não houve um ato De Maria e de mulher Então Esse sentimento É extremamente maravilhoso Sei que há um Um preconceito gigantesco Às vezes Mas tem que ser quebrado De todas as formas possíveis Porque as pessoas São amadas da mesma forma Que todos nós também Somos gente de gente Ai, a comparação mais linda Que você fez Perfeito, Fernando Parabéns Lindo Lindo Né? Lindo demais Vamos lá Teu sinais Me compondo da cabeça Aos pés Mas por dentro Te devoro Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Do que te ignoro Te conheço Quando chove Quando faz frio No outro plano Te devoraria A tal Caetano A Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou Pensando em você Fez a Via Láctea Fez os dinossauros Sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu Sem contar os dias Que me faz morrer Sem saber de te jogar Da solidão Mas se quer saber Se eu quero Outra vida Não vou Eu quero mesmo viver Pra esperar Esperar, 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 devorar, devorar você Eu quero mesmo viver Pra esperar, esperar, devorar, devorar você Chega de fingir Que eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar Sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Sem fim Meu amor Não há mal nem gostar Assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chubiravichu Ai meu Deus Que lindo E sim Muito obrigada Fernando Lindo demais Um final feliz A adoção leva pra um final feliz Uma vida feliz Vamos continuar com esse tema né Flavinha Sim Mas nós temos um recadinho aí? Temos Nós vamos convidar agora A Pathy Que vem da Anjos com os Chões Cantar pra gente as novidades da loja Quais são as promoções? Pega essa dica Pessoal Vim aqui pra falar pra vocês Da Anjos, Colchões e Sofás A loja das irmãs Da Avenida Brasil E da Avenida Erval Gente Mês de fevereiro Iniciando E a loja está com uma super campanha Toda loja em 18 vezes Isso mesmo Parcelado em 18 vezes Aquele conforto Aquele design diferenciado Aquela qualidade Que você encontra somente na Anjos Colchões E ainda parcelado em 18 vezes Venha pra Anjos, Colchões e Sofás Muito obrigada Pathy Por sua dica Sempre enriquecendo aqui o nosso programa E a gente está falando hoje sobre adoção Tema adoção Um ato de amor E é tão lindo isso né Fábio Quando a gente fala na questão de Adotar mesmo Adotar alguém Conversar Trazer pra perto Nem sempre você precisa Fazer a adoção de conviver né Pegar um filho e tornar ele seu Mas existem várias outras formas De você adotar alguém Adotar alguém pra cuidar mesmo Hoje tem tantas pessoas que cuidam das pessoas Sem precisar morar no mesmo espaço físico Acho que essa questão Ela ampliou bastante também Esse cuidado Nós temos casas de apoio Um exemplo é também O Lar Escola O Lar Escola Por que não dizer que aquilo é uma adoção de pessoas Umas cuidando das outras E é tão rico isso né Tão rico Oferecendo respeito Ensinando a amar Alimentando Porque muitas vezes a pessoa pensa Adotar é Ai tem mais alguém em casa Que vai comer Que vai dormir Que a gente tá falando De uma forma grosseira Que é pra alcançar mesmo Algum coraçãozinho Que pensa assim Então nós trouxemos O Marcelo e o Matheus Hoje aqui Nesse tema tão especial Pra falar justamente isso Pra alertar Você que conhece alguém Que não pode ter filhos Ou que pensa em adotar Ou até mesmo que tem Já tem muitos filhos né E gostaria de ter mais um filho Ou quer levar amor E doar Nós távamos falando aqui Nos bastidores também Sobre caridade Tem gente que fala Ah adotar é um gesto de caridade Não Não é E nós vamos entrando Nesse tema aqui agora O que vocês acham disso? Eles se olharam ali gente Naquela comunicação plena né Porque é muito comum A gente bateu um bom papo Lá fora Aguardando E esse tema entrou muito E isso não tem nada a ver Nada a ver com caridade É um ato de amor De entrega De responsabilidade Porque não dizer responsabilidade Total assim Eu penso assim É uma vida É uma vida assim Vou falar por mim Eu vejo talvez a transformação Que você pode ter feito Na vida dos filhos dele É pra eternidade É Então assim É O gesto de A palavra amor Hoje tá meio É Banalizada Tá meio fácil Demais Banalizada Fala inocistente Mas assim Amor pra mim É dedicação É Aí entra aquela palavra né Amor é quem tá junto Partilha É Tá Tá no dia a dia Eu falo assim E aí quem quer adotar Por favor Se você um dia sonha Conversa com teu parceiro Conversa com tua esposa Com teu esposo Vai ouvir várias opiniões né A gente senta pra conversar Fala Ah mas vai que vem com problema Criança né Eu sou vítima disso um monte Ah mas você não conta Você deu certo Não que eu seja Um total exemplo Mas o maior exemplo Da minha mãe Do meu pai que me adotou Da minha família Que me aceitou Mas assim Procura o fórum Procura grupo de apoio Procura psicólogos Bons psicólogos Que podem vir ajudar E sim É um ato De extrema Amor Mas acho que Um amor genuíno E eu não sei Da onde que tirou Essa paranoia Eu digo isso No livro Não sei da onde que saiu Essa paranoia Com a adoção Esse medo Esse transtorno Talvez um pouco De vergonha né A nossa incapacidade Um médico Um bom médico Falou pra minha esposa Você quer ser mãe Ela sim Claro Não Você quer gestar um filho Ou quer ser mãe Uma coisa indiferente da outra Nossa que linda Essa colocação E aí já foi mexendo O psicológico dela Já foi ajudando E mesmo assim A gente não saiu da linha Ainda de querer Buscar um filho Pela adoção também Eu vejo assim Antes da gente Entrar Nessa Nessa vida De adotantes E tudo mais A gente Nós vamos E muitas pessoas Viam e nos desestimulavam Dessa maneira Mas sabe Eu vejo assim Se tem um problema É porque é adotado Nossa Essa colocação É perfeita Marcelo Mas na minha família Tem um monte de problema Eu não tenho adotado A minha família Ali Eu, minha esposa Meus filhos Sim Mas eu tenho problemas também Parentes, amigos Que tem problemas E não são adotados E aí Então o problema tem Na família A Na família B Adotado ou não Entendeu É assim É simples Não é dessa maneira Que tem que se pensar É o que eu vejo São filhos Idênticos aos outros Nós dedicamos A mesma criação Já falamos isso há pouco Mas do mesmo jeito Que se fossem Se fossem filhos Naturais Nós teríamos O mesmo tipo de criação Que nós demos Aos nossos filhos É, na questão da dificuldade É Quando se tem dois filhos Por exemplo Ah, tem um casal De filhos biológicos Você cria do mesmo jeito Conversa da mesma maneira É, proporciona Uma rede ali De apoio Da mesma maneira Os mesmos cuidados O mesmo apoio financeiro O mesmo apoio amoroso E são diferentes E são diferentes E são diferentes São pessoas Não tem como Você fazer essa comparação Bom, a gente vai Caminhar aqui Nós precisamos ir Para o intervalo comercial Aí na sequência A gente volta Conversando um pouco mais Sobre esse tema Adoção Um ato de amor Pronta entrega? Tem Mega descontos? Tem também É a Mega Liquida Anjos Que voltou com tudo Para você que ama liquidação Conjunto box casal Bonuti Um colchão em espuma premium Com suporte de até 150 quilos E alta durabilidade Na medida casal Parcelas de 269 E o conjunto box queen Messina Acomodação perfeita Sensação de aconchego E equalização de temperatura Neste modelo Com um visual Extremamente sofisticado 12 de 529 E mais Produtos do showroom A pronta entrega E com mega descontos Aproveite a Mega Liquida Anjos E transforme seus momentos de descanso Em uma experiência premium Mega Liquida Anjos Para quem ama liquidação Aconchego Sensibilidade Sofisticação Durabilidade Valor São peças exclusivas Que remetem a sentimentos únicos Eu quero fazer um convite especial Para você Venha conhecer Madeira de Demolição House Na Avenida Brasil 5194 Sejam bem-vindos E bem-vindas Ao Lar Escola da Criança Esta é a nossa casa Onde a magia da transformação Acontece todos os dias Onde sonhos Se tornam realidade Em cada braço Sorriso E missão Aprendida Florece a esperança Estamos construindo Pontes para o amanhã Repleto de sonhos Nós acreditamos Nós acreditamos Há 60 anos Acredite você também Já pensou em ter um lindo sorriso E um rosto harmônico? Aqui na Clínica Maciel Harmony Todos os profissionais Estudam o seu caso Elaboram um plano de tratamento Que levam em consideração Todas as áreas da odontologia Harmonização facial Cirurgias em geral Além de ser referência em sedação Aqui em Maringá e região Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes 1798 No Centro Médico em Gá Explore a elegância única de Aline Gardin Store Sua boutique online de sofisticação Para mulheres que buscam estilo e credibilidade Nossa coleção combina moda contemporânea Com toques clássicos Oferecemos um serviço personalizado Guiando você em cada escolha Seja para o dia a dia Ou ocasiões especiais Cada peça é pensada para realçar sua beleza Sua jornada de estilo começa agora Clique, descubra e mergulhe Na experiência de Aline Gardin Store Transforme seu guarda-roupa E faça cada momento ser inesquecível Cada cidade visitada Cada cultura absorvida É uma página adicional no livro da sua vida Deixe suas viagens escreverem uma história inesquecível Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros são Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Uau, que lindo Estamos de volta com música O Fernando Arrasando aqui Obrigado, viu, Fernando? Que música boa Marcelo A gente estava aqui falando sobre A decisão da adoção E o Marcelo estava falando Se eu tivesse decidido antes Demorou 11 anos para você tomar essa decisão 10 anos? É, mais ou menos Que a gente Rapidamente Demoramos um pouco Todo casal casa Nós casamos muito novos Vamos esperar um pouquinho Para tentar ter filho Quando fomos tentar Demorou um pouco para engravidar E fomos buscar os porquês Aí demora mais um, dois anos Até descobrir que não podia Até cirurgia fizemos E não tinha o que fazer Aí que fomos decidir Entrar, nos habilitar E fazer todo o procedimento Então não é o procedimento que é longo Um ano Praticamente Vou arredondar um ano Para essa habilitação Depois mais aí Quatro, cinco anos Aqui em Maringá Para que você seja encaixado Com alguma Encaixado, modo de dizer Com alguma criança Então demora aí seis anos Mas a culpa é da decisão Que nós demoramos a ter Se eu tivesse tido a decisão Eu e minha esposa Lá, antes O filho viria Numa idade mais normal Eu fui ser pai com 40 anos E é demorado Depois a Annelise chegou A gente já tinha 45, 46 Então é essa que é a diferença Posso aproveitar a oportunidade? Você está falando de legislação De informações importantes E trazer aqui bem rapidinho Respondendo para nós O quadro da doutora Andréia Grittner Doutora responde Responde aqui para nós A questão aí da comunidade Doutora, em relação à agressão Se o genitor agride o meu filho Nesse caso Ele ainda tem direito A guarda compartilhada? Olá, bom dia Antes de responder a sua pergunta Eu gostaria de ressaltar A questão de guarda compartilhada Gente, o que é uma guarda compartilhada? Hoje o nosso judiciário É tendencioso para que os casais Tenham uma guarda compartilhada E guarda compartilhada Não é dividir a criança Uma semana na sua casa Uma semana na minha casa Não, não é assim Guarda compartilhada É os dois Decidindo sobre a vida desse filho Quando a gente fala Sobre uma semana com o pai Uma semana com a mãe Nós estamos falando De convivência compartilhada E recentemente Agora temos uma nova lei Que vem sendo introduzida E tendo um pouquinho mais de cuidado Com relação à guarda compartilhada Que é a lei 14.713 de 2023 E o que essa lei nos traz? Que no âmbito familiar Quando tem possibilidade de agressão Então o juiz precisa analisar Que essa guarda Ela não vai mais poder ser compartilhada E como que funciona isso, doutora? Gente, cada caso é um caso Então vamos imaginar Que nós estamos lá dentro de um processo Discutindo guarda E nós temos aí Uma mãe que tem boletim de ocorrência De agressão Nós temos medidas protetivas Com relação a essa mãe Então possivelmente A guarda Será unilateral Dessa mãe Veja gente Eu chamo atenção Temos que analisar Caso a caso Não é regra Certo? Então Se você tem uma situação Se você está num processo De guarda compartilhada Se tem essa busca Tentem sempre observar A situação Muito obrigada Doutora Andréia Grittner E você se quiser fazer uma pergunta Você que é da nossa comunidade Aqui de Maringá Também da nossa região Fica na liberdade Para mandar aqui No Instagram Do nosso programa Ola em Casa Maringá E a gente vai responder A gente não, né? A doutora Andréia vai responder As suas questões E para encerrar Essa entrevista maravilhosa Esse bate-papo gostoso Que está aqui incentivando Quem está em casa A amar mais, né? Trazer uma criança Para dentro de casa E oferecer todo o seu amor Gostaríamos de pedir aqui Para vocês As considerações finais Aqui de vocês Para encerrar O Matheus vai falar do livro Também Se você quiser falar rapidinho Fica à vontade Obrigado Deus abençoe Pela oportunidade Imensamente E eu falo para você Para nós aqui Ame primeiro Pense depois Mas assim Se movimente Vai atrás da Nem que for para começar A conversar mais E eu montei um projeto Eu até estou buscando parcerias Sobre isso Que falam sobre adoção Para começar a conversar Um pouquinho Igual a gente fez aqui Dialogar sobre a adoção E aí quem quiser Puder entrar em contato com vocês E depois puder me ajudar É sobre isso Falar bem e melhor De algo Tão de Deus Tão transformador Tão o amor na essência Que é a adoção Tão real Obrigado Deus abençoe Nós agradecemos Agradeço também o convite Flávio e Fabi Eu acho que é um tema Para nós É a nossa vida Não tem como separar E existe muito preconceito Sim Que isso deve ser quebrado Não tem porquê A gente nessa questão de preconceito A gente passa preconceito De todos os lados Pela cor da pele E tudo Nós Falo de nós Mas é muito bom Falar desse tema E aproveitando assim Só para um spoilerzinho A gente tem projeto também De escrever De falar um pouco mais Sobre a questão da adoção Tem dois projetos aí Que eu creio que esse ano Creio não Tem que sair esse ano Porque nós já estamos Gestando ele já faz um tempo E nós temos que sentar E fazer Para escrever alguma coisa E fazer acontecer É um prazer conhecer você Viu, Matheus? Prazer Nós, nossa família E mais uma vez Agradeço a vocês A Band Por essa oportunidade Nossa, muito obrigada Enriqueceu muito a nossa manhã Você que está em casa Compartilha aí o link do YouTube Também Para que se você conhece alguém Que está aí Que adotar Não sabe Tem dúvidas Para assistir o programa E também tirar dúvidas com eles Porque o arroba deles está ali Vai lá Vai seguir Vai ver como que é a rotina Obrigada mesmo Tenha um lindo dia Obrigado Olá em casa É assim Tema Todo sábado tem um tema diferente Abrangente Conversas e diálogos gostosos Que vão atingir o seu coração Com toda certeza Falando em coração Falando em coisa boa Coisa gostosa Vamos falar da patitábuas? Vamos falar sim Vamos falar das delícias Que a Pathy tem para oferecer A arte de transformar momentos Em experiências gastronômicas e únicas É um lugar gostoso Que vai trazer para o seu ambiente A festa Aqueles eventos corporativos As mais deliciosas tábuas de frios Que delícia E das mesas mais elegantes de frios Ao café da manhã perfeito Você vai se surpreender Com sabores exclusivos E uma apresentação impecável Porque ela é impecável na apresentação Sensacional Celebre com estilo Celebre com patitábuas Ai que delícia Sábado de manhã Já dá água na boca Verdade E a gente vai seguindo aqui Trazendo para você Sempre muita informação Conteúdo E com música Vamos lá Fernando Só se fala agora E quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco O morgueiro É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver E toda pedra no caminho Você pode retirar Duma flor que tem espinhos Você pode se agonhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Amor Toda pedra em caminho Você pode retirar De uma flor que tem espinhos Você pode se agonhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver Uau! Que lindo! Que lindo mesmo! E a gente vai falar de frigodásco Já que a gente quer aprender a saber viver Eu já estava pensando Uma música, um churrasquinho, uma carne gostosa Onde que você encontra? Na frigodásco É a melhor do Paraná É, e você pode ir lá no seu açougue preferido E falar, eu quero frigodásco Carnes de procedência Aquela linguiçinha, sabe? Aquele churrasquinho gostoso Hum, deu até água na boca Que eu até perdi meu sentido aqui Também Com essas imagens aí Picanha 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 saborosa Olha que delícia Tem também defumados, né Fábio? Tem defumados Sim, tem defumados Tem embutidos Linguiças, mortadelas Que gostoso É frigodásco É pra quem gosta de verdade É a carne da família Hum, que delícia Delícia Peça então, hein Frigodásco É a carne da família E de procedência E agora Nós vamos para o quadro Saúde Com a doutora Larissa Maciel Bom dia Que sábado especial, né meninas? O Olá em Casa Cada dia nos surpreendendo E hoje, oficialmente No nosso quadro Saúde e Bem-Estar Como vocês estão? Flavinha Fábio Hoje o cenário está um pouco diferente Está diferente A doutora está linda, né? É verdade Como sempre Obrigada Nós trouxemos uma convidada Especial para o quadro Que é a doutora Talita Ela é fisioterapeuta E ela vai nos ajudar A falar um pouquinho Sobre dor Bom dia, Talita Tudo bem? Bom dia Tudo bem? Bom dia, pessoal Tudo bem, meninas? Bom dia Seja bem-vinda Obrigada Aqui todo mundo Se sente em casa, doutora Estou confortável E hoje nós vamos falar sobre Dor Nós falamos, há algum tempo atrás Sobre o bruxismo Aquele hábito que as pessoas têm de apertar E lá no consultório A gente sempre trabalha multiprofissionalmente A gente faz placa de bruxismo Até nós comentamos sobre fazer Aplicação de toxina butolínica E hoje eu trouxe a profissional Talita Que ela faz outros tratamentos Então, como é feito? Ela vai falar um pouquinho Explica para nós, Talita Como que a fisioterapia Entra na dor orofacial Bom, gente, prazer Meu nome é Talita Noc Eu sou fisioterapeuta em treinamento Trabalho com toda a parte de ortopedia Não só com a questão do bruxismo Mas todas as lesões ortopédicas E o tratamento, inclusive, do bruxismo Ele não é 100% satisfatório Só com a questão do odontológico E a odontologia e o fisioterapeuta Andam totalmente juntos nesse tratamento Através do quê? Do relaxamento, da liberação miofacial Da quiropraxia Da aventose terapia Do dry link Todas essas técnicas E dos próprios exercícios De fortalecimento muscular mesmo Pra gente, além de tratar a dor Tomei e preveni a dor Com a questão das placas Da parte do odontológico Então é uma junção espetacular Os dois Fica perfeito, né? Nossa, eu já tive tanto Fica aquela dor Você abre a boca Estrala Dá aquela dor Isso mesmo, Fábio Fica doendo É esse o tratamento É que, na verdade Os pacientes que têm muita ansiedade Já estão em um estágio muito avançado A musculatura deles Estão muito contraturadas E a gente encaminha eles No caso da Thalita Ela vai também Até a clínica Marcel Armand Mas ela tem um consultório dela E ela vai lá Pra fazer a liberação miofacial Como que é feita, Thalita? Essa liberação miofacial A liberação miofacial Ela pode ser feita De duas formas Tanto manual Quanto com aparelhos Que são os mioblastos mesmo Ela é uma tensão Uma pressão Nos pontos significativos Muscular da mastigação Que são os músculos Que trazem a dor Que fazem com que aconteça Que a gente arranja os dentes Aperta os dentes Principalmente em períodos noturnos Que são pessoas mais ansiosas Mais estressadas Daí quando ficam a noite Que é a hora que a gente repousa A parte do sistema nervoso central Não consegue repousar Ela não relaxa Não relaxa Fica mordendo Fica mordendo Fica arranjendo E isso conforme o tempo Pode trazer as disfunções Temporo mandibular Que o bruxismo é uma coisa E a DTM é outra Então conforme Se o bruxismo não tratado A gente pode evoluir Com a DTM Que são as disfunções Quando você fecha a boca E não fecha Porque daí tem A parte maxilar Ela sai um pouquinho do lugar Aí envolve dores de cabeça Envolve vertigem Pessoas que tem muita tontura Tudo isso Pesquisam, pesquisam O porquê E vai ver a questão do bruxismo Que a ansiedade está ali batendo E não consegue tratar Verdade Igual você comentou Fábio Essa parte do estralo Já é um estágio mais avançado Por quê? Você já tem um desgaste ali Da articulação E já tem um atrito do osso Com o osso Então o trabalho da doutora Ela faz um relaxamento Da fibra muscular Deixa eu ver se eu entendi Doutora Porque eu estou um pouco confusa Em relação aos nomes técnicos Sim Esse relaxamento Que você menciona Até para o pessoal de casa A gente não entende Esses nomes técnicos não Gente Sejam mais específicas Nesse sentido Porque a gente está aqui Meio que dormindo Isso doutora Fala Mais assim Detalhado O que você faz No local Aplica botox Faz como fosse Massagens Você tem algum aparelho Que você insere ali Ele faz algum choquinho O que que são Esses nomes técnicos A minha parte Na fisioterapia A gente trabalha Com uma liberação miofacial Que é uma massagem Uma massagem mais profunda Mais intensa Que pode ser feita Tanto com as mãos De forma manual Ou com aparelhos Que são os mioblastos Que são os metais Que a gente vai direto Na parte muscular mesmo Aplicando uma pressão Mais intensa Que no começo Dá uma dorzinha Mas a sensação de alívio É 30 segundos após Durante essa pressão Que vai melhorar Já vai provocar Um relaxamento E aí com esses músculos Mais relaxados Com a junção da placa Ele já vai ter Alívio da dor De imediato Que legal Na verdade nós chamamos Esses pontos Que a doutora está falando De ponto gatilho Ela vai diretamente No ponto tensionado Sabe aqueles nódulos Que até Às vezes a gente sente Nas costas No pescoço Então ela vai direto No ponto gatilho E faz a massagem profunda Ela tem os aparelhos dela Manualmente também E ela consegue relaxar E tem também Eu acho muito interessante Eu acredito que o trabalho Da fisioterapia É muito interessante Nesse ponto Por quê? Porque Quando o músculo Está muito tensionado O cirurgião dentista Ele consegue Até certo ponto Mas tem certo ponto Que o paciente Fala pra mim Doutora Mas melhorou Meu rosto Mas o meu pescoço Dói Minhas costas Dói Meu ombro Dói Ele transfere de lugar Doutora Aí eu já transfiro Para o fisioterapeuta Não é doutora? Por que que isso acontece? Explica para o pessoal de casa Por que que essa Não é uma transferência Irradia Irradia Para a outra Ela já está ali instalada Estou sentindo Estou sentindo Doutora Porque eu tenho Eu estou bem melhor Mas eu tenho isso Viu doutora? É que assim A gente tem que olhar O corpo comum todo O fisioterapeuta Eu vinco sempre Que o fisioterapeuta Com raio X Nos olhos E nas mãos Todo problema Que tem no músculo Tanto na testa Quanto na bocheça Vai interferir No teu pescoço No teu trapézio No teu peitoral Nas costas E às vezes Não só isso Gente Tem muitas pessoas Que tem problemas De bruxismo Que sentem uma dor No nervo cético Absurdo Então Para a gente Tratar o bruxismo A gente tem que fazer Uma liberação miofacial Essa massagem Que as pessoas Confundem muito Massagem Com a liberação miofacial Mas fica mais fácil De fato Para as pessoas Entenderem E compreenderem A gente precisa Soltar esses pontos Gatilhos Que conforme o tempo Nosso músculo Funciona assim Ele contrai E relaxa Através dos movimentos Até a gente ficar sentado Ele está contraindo E relaxando Conforme a ansiedade O estresse é maior Ele contrai E relaxa Contrai e relaxa Mas vai aumentando A intensidade E o músculo Também fadiga Cansa Aí chega uma hora Que ele não relaxa mais Aí ele fica Contraturado Aí fica aquele pontinho Cada vez com maior Intensidade de gatilho Que é mais nozinhos Vamos dizer assim Precisam ser liberados Por quê? Quanto maior Esse nozinho ficar Ele vai rompendo As fibras Ou ele vai limitando Os movimentos articulares É isso De um bruxismo Vai trazendo Uma hernia de risco cervical Vai trazendo Uma questão mais Complicadinha no ombro Uma tendinopatia Uma glucite no ombro Então a parte muscular Da face Está envolvida Com toda a questão Cervical Cervicalgia De ombro Parte dorsal Da escápula A doutora mesmo Ela sabe dizer bem Sobre isso Porque ela trabalha Muito com o braço A própria profissão dela Exige muito isso Então se a gente Ah, eu estou só com dor no braço Mas se eu for liberar Só o braço Eu não vou ter um resultado adequado Uma coisa é A gente melhorar a dor E outra coisa É a gente tratar De fato Para a pessoa não vir A sentir mais Esse tipo de dores musculares O legal Ao pessoal ir de casa Vamos todo mundo Fazer um exercício Só para todo mundo entender Para a gente finalizar Todo mundo aperta os dentes Assim 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 Vocês sentem Quando vocês estão Assim tensionados E vocês estão A hurtung Aqui Está irradiando Para o pescoço Para a cabeça Então vocês conseguem Sentir isso A pressão que está fazendo Na cabeça No pescoço Então é isso Que a gente quis dizer Para vocês Que a tensão Que vocês fazem No bruxismo Na ansiedade De vocês Do dia a dia Não é uma coisa Que se trata De uma forma É uma coisa Multiprofissional Você vai No seu cirurgião Dentista Vai ser diagnosticado E nós vamos Traçar um plano De tratamento Que é o melhor Se vai ser a placa Se vai ser Placa com botox Placa com liberação Miofacial A doutora Talita Vai ver Se vai ser Só liberação Ou não Porque lá No consultório dela Não é só liberação Tem outros Ela tem o fortalecimento Porque às vezes A musculatura Está fraca Por exemplo Eu vou falar por mim Eu sofro bastante Porque hoje Eu não faço academia Então quando eu vou Na fisioterapia A minha musculatura Está fraca Então a minha dor Vem de fraqueza muscular Não é doutora? O exercício em si O músculo Ele precisa Estar firme E forte No caso Ainda mais Quando a gente trabalha Tem bastante Movimentos repetitivos Principalmente Em pescoço Ombro Muito movimentos repetitivos De mãos E a pessoa Que tem uma tensão Muito muscular Muito grande Ela tem até exercícios De fortalecimento Para os próprios músculos Da face mesmo Mas Foi enriquecedor A sua presença Aqui no nosso quadro Saúde e Bem-Estar Deixar o seu tempo Para estar aqui com a gente Nós aprendemos muito Né meninas? E tenho certeza Que o pessoal de casa Aprendeu bastante E com certeza Se vocês quiserem Aprender mais Onde que eles vão Te encontrar Talita? Gente Nós temos Nosso consultório Trabalha eu E o meu esposo Ali na Avenida Tamandaré Consultório Talitanoc.fiso No Instagram também Talitanoc.fiso A gente fica ali Na Avenida Tamandaré Bem de frente Com o Shopping Avenida Center Vai ser um prazer Cuidar de vocês Ai que lindo Obrigada Obrigada Gente Cuidar da mordida Cuidar da saúde Doutora Larissa Sempre nesse quadro Maravilhoso Trazendo informações Ah Ah Acabou Acabou Sim E sábado que vem Tem mais né Flavinha? Muito obrigada Gente Pelo carinho de vocês Por sempre estarem conosco É um prazer Estar na sua casa Na sua vida Você sempre nos dando Essa abertura Um beijo bem gostoso Para vocês E até sábado que vem Beijão E vamos finalizar com música Né Fernando? Vamos lá? Vamos lá E antes de me despedir Deixar um sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba Não deixe o samba for Não deixe o samba problem